Olá, meu nome é Renata Pacheco, sou diretora da Escola de Bailado Municipal de Santos e do Balé da Cidade de Santos. Nessa quarentena, para distrair, nós vamos apresentar agora a coreografia Malandragem do Balé da Cidade de Santos, para que todos vocês possam estar em casa, em segurança e vendo arte, que é o que vai agora nos confortar. Com vocês, Malandragem, Balé da Cidade de Santos. Muito bonito, hein? Se o senhor não está prato, dá licença de contar, que é aqui onde agora está, Esse edifício arco, era uma casa velha, um palacete, assobradado. Foi aqui, seu moço, que foi o mato grosso e o loca, Contraímos nossa malota, mas um dia nem quero me lembrar, Vem os homens com a ferramenta, o dono mandou, eu falo. O Ernesto nos convidou, para o samba, ele mora no braço, Nós fomos, não encontremos ninguém, Nós voltemos, uma baita de uma renda, Da outra vez, nós não vai mais. Não posso ficar, nem mais um minuto com você, Sinto muito amor, mas não pode ser Morro em jazanã, seu pedestreio, que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. Além disso, mulher, tem outra coisa, minha mãe não dorme enquanto não chegar, sou filha único. Sim, aquele menino era Noel Costa. Noel tinha 20 mil réus, e eu nem achava aquele tempo que podia arranjar com a bandida. 20 mil réus é uma máquina de cinema? Ah, no quê? Basta de ver que o aluguel da nossa casa, na 60, na 60 e na 60, ele vai responder. Quem acha lindo e se perdendo, por isso agora eu vou me defender. Meio da dor tão cruel desta saudade, que por infelicidade, meu pobre tempo vai. O cinema falado é o grande culpado da transformação, dessa gente que pensa que um barracão BEM DE MARCHU DE JADEUS DE JADEUS Lá no Morro, se eu fizer uma falseta, a risoleta dizem-se logo, do francês e do inglês. Viracema, que eu nunca mais esqueci de ver Viracema, meu grande amor, foi embora Eu chorei, eu chorei de tom porque Viracema, meu grande amor, foi você Viracema, que eu sempre me via Cuidado, não atravessa essas boas Eu falava, mas você não me escutava não Viracema, você atravessou com o meu amor E hoje, ela vive lá no céu Viracema, meu grande amor, foi você De lembrança, guardo sua mente e suas meias, seu sacado Viracema, eu perdi o seu retrato Viracema, faltavam 20 dias para o nosso casamento e irmã de esse casamento Você atravessou a roça agora, dentro de um carro, em pedra, e fecha no chão O seu verbo teve tudo em pedaço, você atravessou o meu amor Obrigado, você atravessou o nosso casamento e irmã de esse casamento Quando eu morrer, não quero choro nem vela Quero uma fita amarela, gravada com o nome dela Quando eu morrer, não quero choro nem vela Quero uma fita amarela, gravada com o nome dela Se existe a alma, se há outra encarnação Eu queria que a mulada dança, patigasse o meu cachorro Não quero flores, nem coroa de espinho Só quero choro, flauta, violão e cavaquinho Quando eu morrer, não quero choro nem vela Quero uma fita amarela, gravada com o nome dela Quando eu morrer, não quero choro nem vela Quero uma fita amarela, gravada com o nome dela Estou contente, consolado por saber Que as morenas tão formosas, até um dia vai comer Não tenho herdeiros, não possuo um só ver Eu vivi devendo a todos, mas não paguei na caminheta Quando eu morrer, não quero choro nem vela Quero uma fita amarela, gravada com o nome dela Quando eu morrer, não quero choro nem vela Quero uma fita amarela, gravada com o nome dela Meus inimigos, que hoje falam mal de mim Vão dizer que nunca viram uma pessoa tão doce Quero eu só, não visite o meu cachorro Para minha porta amarela, não morrer de insolação Boa noite, Lâmpica Boa noite, Mariposa Permita, Deus, curar a sua face? Pois não, mais rápido, né? Daqui a pouco eles me apagam As Mariposa Quando chega frio Fica dando volta em volta Da minha mulher pra se esquentar Ela roda, toda roda Depois se senta Em cima do prato da câmbia Pra descansar Eu sou a Lâmpida E a mulher é a Mariposa Que fica dando volta em volta Da minha mulher pra se esquentar Eu sou a Lâmpida E a mulher é a Mariposa Que fica dando volta em volta Da minha mulher pra descansar Eu sou a Lâmpida E a mulher é a Mariposa Que fica dando volta em volta Que fica dando volta em volta Da minha mulher Todas as noites Só pra me beijar As Mariposa Quando chega frio Fica dando volta em volta Da minha mulher pra se esquentar Ela roda, volta a volta Que está se sentando Em cima do prato da câmbia Pra descansar Ela é a Mariposa Quando chega frio Fica dando volta em volta Da minha mulher pra se esquentar Ela roda, volta a volta Depois se senta Em cima do prato da câmbia Pra descansar Tá muito bom Mas não vai se acostumar A minha Mariposinha De tanto levar Frechada do teu olhar De tanto levar Frechada do teu olhar De tanto levar Frechada do teu olhar Meu peito até Parece sabe o que Tá voar De Tirola, Álvaro Não tem mais Não tem mais onde Furar Teu olhar mata mais De tanto levar De Tirola De Tirola Parece sabe o que Parece sabe o que A voa de Tirola Não tem mais onde Furar Teu olhar mata mais Do que bala de carabina Que veneno espregnina Que peixeira de baiana Teu olhar mata mais Que papelamento de automóvel Mas não tem mais Que bala de levar Quem acha Viver se perdendo Por isso agora eu vou Me defendendo Me defendendo Da dor Tão cruel Desta saudade Que por infelicidade Que por infelicidade Meu pobre rei de parte Um batote É um privilégio É um privilégio Que por infelicidade Ninguém aprende Samba É um coragem Sambor É chorar De alegria É sorrir De nostalgia Dentro Da melodia Por isso agora Lá na penha Lá na penha Vou mandar Minha morena Pra cantar Com satisfação E com a harmonia E com a harmonia Essa triste melodia E com a harmonia Que é meu samba Em ventinho de oração O sangue O sangue Na realidade Na realidade Com o amor Nela da cidade E quem Suportar Uma paixão Sentirá Que o sangue então Nasceu no coração E com a harmonia E com a harmonia Dessa triste melodia Que é meu samba Que é meu samba Enfeitinho De oração O sangue O sangue O sangue Na realidade Não vem Não vem Do morro Nem lá Da cidade E quem Suportar Uma paixão Sentirá Que o sangue então Nasceu no coração Nasceu no coração Nasceu no coração O drude O Ernesto Nos convidou Do sangue Iinmore Adar Mas tu nos convidou, no samba ele mora atrás, nós todos não encontremos ninguém. Acortemos uma falta de uma reina, e outra vez, nós não foi mais. Todo dia não adriamos carnesco, que pediu de surva, mas nós aceitamos. Isso não se faz, Agnesto, mas não se importa, mas você tem que olhar o regalo na porta. Antes sim, oituno, não deu pra esperar, não faz mal, há de risco, e não tem importância. É uma nascida toda outra vez, mas fica essa cara, você vai ver como é que você vai entrar, vim aqui com nós. O Agnesto nos convidou, no samba ele mora atrás, nós todos não encontremos ninguém. Acortemos uma falta de uma reina, e outra vez, nós não foi mais. Todo dia encontremos carnesco, que pediu de surva, mas nós aceitamos. Isso não se faz, Agnesto, nós não se importa, mas você tem que olhar o regalo na porta. Não faz mar! Não faz mar! Como mulher em mim fizeste um estrago Eu te nervoso, tô ficando gato Não posso suportar a crueldade da saudade E que maldade vive vivido sem afafafado Pena desse moribundo Que já vive vivido e virou vagabundo Só, só, por ter so, 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 sofrido Tu, 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 desde o corpo, coração, fiz fingido Como mulher em mim fizeste um estrago Eu te nervoso, tô ficando gato Não posso suportar a crueldade da saudade E que, 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 que maldade Vivo vivido sem afafafado O teu coração tu me entregaste E depois com o mito, tu, 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 mamaste A tutua, a falsidade profunda A tututututututu, tu, 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 tu tu, tu, tu faz Dificica, porcunda Música Quem é você que não sabe o que diz Teu Deus no céu e palpite infeliz Salve, estácio, sangueira e mangueira Oswaldo Cruz e Matriz Que sempre souberam muito bem Que a vida não quer abafar ninguém Só quer mostrar que faz samba também Fazer poema lá no meio É um brinquedo Ao som do samba, dança dentro O arbolê Eu já chamei você pra ver Você não viu porque me quis Quem é você que não sabe o que diz Quem é você que não sabe o que diz Meu Deus no céu e palpite infeliz Salve, estácio, sangueira e mangueira Oswaldo Cruz e Matriz Que sempre souberam muito bem Que a vida não quer abafar ninguém Só quer mostrar que faz samba também Família é uma cidade independente Que tira samba mas não quer tirar patente Daquele cara que não sabe onde tem o seu nariz Quem é você que não sabe o que diz Quem é você que não sabe o que diz Seu senhor não está lembrado Dá licença de contar Que aqui onde agora está Esse edifício alto Era uma casa velha Um palacete abandonado Foi aqui seu poço Que eu barroço joga Construímos nossa maloca Mas um dia nem quero me lembrar Vem os homens nas ferramentas O dono mandou derrubar Peguei o outro das nossas forças E como o homem da rua Apreciava a demolição Que eu sentia cada talva que caía Doía no coração Mato grosso quis gritar Mas em cima eu falei Os homens da palacete Os homens da palazão Nós alugamos de outro lugar Só se conformemos Quando o Joga falou Deus dá o frio Conforme o cobertor Que hoje nós trabalha Na grama do jardim E pra esquecer Nós cantemos assim São todos os homens da palazão São todos os homens São todos os homens São todos os homens São todos os homens Que eu senti A CIDADE NO BRASIL 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 A 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 CIDADE NO BRASIL Seu amor ideal, cê na paz não Palma do meu é a solução Onde é a paz sim Seu amor ideal, cê na paz não Liga, a vida é carta aberta Todo mundo pode ver Hoje quando tu partiu Eu me lembro que você é quinta Tu já me deixou três Onde é a paz sim Seu amor ideal, cê na paz não Onde é a minha razão Onde é a paz sim Seu amor ideal, cê na paz não Onde é a paz sim Seu amor ideal, cê na paz não Onde é a paz sim Seu amor ideal, cê na paz não Compartimos em cavalo Perde parte seu valor Lua cheia sem terreno É uma comida e sem coroa Não passa isso, meu senhor Onde é a paz sim Seu amor ideal, cê na paz não Cê na paz não, onde é a paz sim Seu amor ideal, cê na paz não Onde é a paz sim Seu amor ideal, cê na paz não Onde é a paz sim Eu me deixou SAPAQ Eu me deixou Eu me deixou Eu me deixe Seu amor ideal, cê na paz não Onde é a paz sim Amém. 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 Amém.